Confronto direto na tabela da Liga de Futsal Feminino. A equipe do Nidepe Pato Branco recebeu as leoas da Serra de Santa Catarina pela quarta rodada da competição. O jogo marcou a estreia em casa da equipe patobranquense. O início de jogo foi equilibrado. Chances para os dois lados. Porém, faltava qualidade nas finalizações. Até que neste lance, Grace ganhou na dividida e Kauane Pelé tocou para a Duda, que foi derrubada. O árbitro marcou o pênalti. Grace foi para a cobrança e mandou forte. 1 a 0 Nidepe. A equipe catarinense começou a arriscar de longe. Foram várias finalizações, dando trabalho para a goleira Lelê. Até esta falta, jogada ensaiada e o chute de Petuxa desviou na marcação e acabou sobrando para Mai desviar de cabeça. Deixando tudo igual. 1 a 1. Foi o placar do primeiro tempo. No começo da segunda etapa, leoas no ataque e Petuxa cruzou. Na sobra, Susan virou o jogo. 2 a 1. Mas logo depois, Lelê mandou direto e a arbitragem viu falta da goleira Agatha em cima de Tayla. Mais um pênalti. De novo, Grace na bola. E outro fuzila para deixar tudo igual. 2 a 2. Os minutos finais foram de pressão das leoas. Arriscando com goleira Linha. Mas Lelê garantiu o empate. Final de jogo. Unidepe, Pato Branco 2. Leoas da Serra 2. As catarinenses sobem aos 4 pontos e Unidepe chega aos 3 na tabela.